Esse é Eduardo, é muita experiência Olha aí, escanteio pro beira-mar, os dois times de branco Olha o Zé Galinha aí, joga muito Renatinho, caiu Falta Olha aí O goleiro sofre, cara, o goleiro sofre E lá vai a falta, esse é pro fim Que beleza Presidente, mandaram eu filmar o presidente que depois ele paga tudo A cerveja à vontade Olha lá, deixa eu pegar essa mesália aqui A mesália ganhou 60 palpes dos homens Mesália oficial do Estrela E essa gosta de ganhar 60 palpes Olha o beira-mar aí O beira-mar tá descansando O treinador falou Rapaziada tomando Gatorade aqui, recuperando Botando aqui a casa em ódio Marguinho é esperança no banco de reserva Partida difícil, Zé? Ou não, tá fácil? Tá fácil Toma com o Renatinho Renatinho, pra que que é esse negócio do nariz aí Que eu sempre vejo... Pra respirar melhor Vai pra respirar melhor É, rapaziada Ô, atilheiro, atilheiro Abre os poros Pegou na veia ali aquele gol lá, maravilhoso E não fui cruzar não, chutei no gol, hein? Tu chutou no gol mesmo? No gol, é nóis Não tem desculpa Não, não tem desculpa Gol é gol Gol é gol Vila, mano Vila Baiana em festa Ó, o melhor manobrista do gama Tá bem, hein? Tô vendo que você vai ser campeão, hein, Celinho? Vai ser campeão A dupla de zaga aí Essa dupla de zaga Não tem... Não tem pra ninguém, rapaz É o xerife e o delegado na defesa Felicidade, hein, velho Valeu Ele aqui é o rei da molecada É, tá bem, Pedro? Tá bom E lá, como é que tá o campeonato? Devagar de campeonato, tu viu, né, pô? Tô sabendo Eu falei, pô, não tem como, né? Vocês me alertaram pelo Facebook Me alertaram Fica andando com essa molecada aí Arriscando a vida dos meninos É complicado Perigoso, perigoso Se você ver a tabela que o Edu me deu Você vai ficar impressionado Tem que sair de bicicleta de novo? Não, na tabela não consta o campo O Salcão consta o adversário Não consta o campo Aí é difícil O horário e o dia Difícil Aí como é que eu vou arrumar a condução? Eu acho que sempre devia jogar Antes dos veteranos Oito e meia da manhã É um bom horário para as crianças jogar Não, se não, todo sábado, pô Todo sábado Eu sei, mas oito e meia Antes de qualquer outra partida Ele fica colocando o jogo no meio da semana Aí fica difícil O moleque já estuda, né? Eu sempre joguei sábado Domingo, né, de manhã Antes dos outros O que me acarretou mais Foi o problema de... Transporte Do transporte Aí ele pega e me liga hoje Para me jogar amanhã Aí eu vou arrumar o transporte aonde? Não dá, não dá Não tem como Mas segunda-feira? Não, jogamos numa quarta já Mas o pai, a mãe não pode ir Mas Pedro, o importante é que está lá a escolinha trabalhando Agora eu dei uma esfera porque eles só estão na pipa agora Falou, Pedro Falou, valeu Estão só na... estão descansando Estão descansando Daqui a pouco a gente volta de novo lá Falou, Pedro, parabéns pelo trabalho Valeu Esse é Pedro Paulo Valeu, obrigado Tá gravado o Tonhão É o novo técnico do Estrela De primeira mão o Juninho revelou Tá vendo? Olha agora, agora acabou O Vila era todo de azul e branco, rapaz Parece a Portela Olha o Juninho aí Meu Deus do céu Esse time é bom mesmo Marcelo O rei do Morrinho Hoje sem o treinador O time está aí Mas tem treinador pra caramba Tem Jean O que falta aí é treinador Adilson, Berg Tudo é treinador Boa sorte aí Adilson Cadê o capitão? Tá fora? O Berg tá fora? Que que é isso, picheia? Dá pra reverter? Dá, dá sim, Chichá A gente tem o segundo melhor ataque do campeonato Entendeu? Só estamos perdendo pro comando Fizemos 43 gols no campeonato Dá A primeira partida foi 3x2 Foi 3x2 Hoje a gente tem que fazer 2 gols de diferença Tem que ser 2x1, não? Exatamente Ou 2x0? 2x0 2 gols de diferença a gente tem que fazer Mas não é impossível, Chichá A gente já fez bastante gols Fizemos gols em todos os times Não é possível que a gente vá fazer hoje A gente só não pode tomar Valeu, pichinho É o ídolo da cachoeira Daniel, vem cá, Daniel Fala pro treinador Fala pra mim Como é que é ser treinador? Mas é uma responsabilidade nova pra mim Tomada, correr atrás da bola Mandar é difícil? Mandar é difícil Comandar é mais difícil ainda E os comandados, né? Mas eu agradeço a oportunidade nova Pô, tu estragou a filmagem Pô, tu estragou a filmagem Pô, tu estragou a filmagem Pô, tu vai filme Mas pra mim é uma novidade boa, né? Pra mim, graças a Deus Eu espero aproveitar da melhor maneira possível E levar o cachoeira ao topo Legal Valeu, obrigado, hein? O alemão é o nome da casa O alemão da Roberto Põe a zaga Se o alemão sair Automaticamente o da Roberto vai ficar A zaga, o lateral Tá subindo automaticamente Tá ligado? Os dois meia Tem cavalo no meio Não precisa de cavalo no meio Porque tem dois dedos O leão e o pixingo Então vai dar responsabilidade Correr intermediário Tem que correr intermediário O outro colateral O outro bico colateral Porque na área vai ter o carro E o comandadeiro de responsabilidade pra ele E dá a opção pro pixingo E o leão que meter a bola Tá ligado, né? O carro e o japonês Ô Samuel, meu cameraman hoje, hein? Estamos aí, chachá Valeu Cachoeira e Vila Ed, né? Que que vai dar? Vai dar cachoeira Cachoeira precisa fazer Fazer dois gols pra ir pra passar de fase Mas vai dar cachoeira E o Vila Ed é bom time Vila Ed é um dos melhores times do campeonato Valeu Valeu, Samuel Jogava muito, Samuel Olha lá, olha lá Samuel, olha Cachoeira Valeu, chachá Boa linda Pô, Juninho Toca a bola Tá longe, Douglas Ô Douglas, caramba Para a merda, ô Fica parado, caramba Parou, parou Fica parado na bola, pô Caramba É, falta pro Vila Edna Olha lá, olha lá Olha o Landberg Tá Marcelo Todo mundo na área Pressão do Vila Edna Meu Deus Boa bola O que aconteceu, meu goleiro Pegou na veia Pegou, não, não Na canela, é Não, o cara acertou um Um pombo Um pombo Sem asa Um pombo sem asa Não dava, né Ali foi na Na costura da rede Vai lá, boa sorte Fica com Deus Foi na Valeu, valeu Seu bom, gente Seu tio Vaguinho treinou a semana toda Correu na praia Vamos ver aqui, ó Deixa eu conversar aqui Com o meu centroavante Meu centroavante Essa fumada de cigarro aí Na hora do segundo tempo Tá bem, Vladimir? É a partida A partida tá um pouco difícil Solta muito forte, né Manga comprida Tá bem, nós estamos jogando no inverno Mas tá bem, 1 a 0 1 a 0, isso que é importante Falou, Vladimir Tem mais aí, gente Valeu É mesmo? Tá bom, então Valeu, Vladimir Tá bom, tá bom A bola com o Julinho Cruzou Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Ladrão, ladrão Ladrão Boa, bichinho Alô, amigo É, rapaz, começou aqui Vila Edna e Cachoeira Primeiro jogo 3 a 2 pro Vila Edna Um jogão Hoje O Cachoeira precisa ganhar 2 a 0 Esse campeonato é longo Tem campeonato no Cachoeira Tem campeonato no Miramar Tem campeonato em tudo que é lugar E ontem teve um jogão maravilhoso Um 50 Deu Santa Rosa Um pênalti discutível Vamos levar pra mesa redonda Pra resolver Campeão Santa Rosa Vice Bandeirante Vai, valeu Futebol bonito Olha aqui Aqui hoje o bicho vai pegar Valeu, rapaziada O meu cameraman Valeu, atacante O meu